8 horas 13 minutos E hoje nós temos aqui na entrevista um convidado muito especial Muita gente vê outdoors, vê aí na cidade, nos acontecimentos, vê falar o blog do Eloy Então hoje nós estamos com o Eloy de Matos, o homem do blog Bom dia Eloy Muito bom dia seu Rubens, bom dia ouvintes da Rádio Turva Ativo Para mim é uma satisfação estar pela primeira vez falando aí na Turva Ativo A rádio que já pegou bem né Eu agradeço o senhor do coração aí pelo espaço Para nós falar um pouquinho aí do blog, do que a gente faz na cidade de Turva e toda a região E sempre levando o nome do Turva com coisas boas né Viu Eloy, muita gente que não tem internet, não tem computador E quer saber o que é a blog? Então o blog é um canal na internet aí né que a gente está usando e usando muito bem para fazer as divulgações dos eventos que acontecem não só no Turva e toda a região Então todas as comunidades do Turva aí a gente está indo todo domingo um dia num outro dia no outro para divulgar os eventos que estão acontecendo E para a gente é uma satisfação porque está dando certo, o povo está aceitando muito bem e isso a gente fica muito contente Viu Eloy, como é que você faz para correr atrás das notícias, para colocar no seu blog, fotografar tudo, como é que você faz? Então Sr. Rubens, a gente, graças aos nossos patrocinadores aí, a gente consegue andar em todo o município do Turva, na região também A gente fica sabendo das festas aí, a gente vai e tira foto aí e sempre está divulgando Aí graças aos patrocinadores que a gente tem a gente consegue andar por toda a região né E quando a gente, tipo, não tem muita notícia no Turva, a gente tem as parcerias A gente tem as parcerias da imprensa aí que a gente sempre um pega a notícia do outro e a gente está deixando a população todas informadas aí Viu Eloy, você é muito lido aí né, muito acessado pelo pessoal da rede de computadores Principalmente da nossa região né, então a gente vê a quantidade de acessos que você tem no seu blog né E como é que você lida com essas coisas assim? Ó, pra mim está sendo muito bom pela aceitação do povo né Onde a gente chega é bem recebido A gente fica muito feliz por você ir num evento, tirar as fotos, jogar na internet, como se diz né E você vê suas fotos rodando aí no Brasil inteiro Ontem ainda recebi um e-mail de São Paulo Que o rapaz lá viu o nosso blog, viu as fotos Até da caminhada da natureza, onde a gente fez um trabalho lá Essas fotos estão rodando aí no Brasil inteiro Pra gente é muito gratificante isso, de ver que o trabalho está dando certo E aonde a gente vai, a gente está sendo bem aceito por mostrar coisas boas Então a gente já teve algumas etapas do blog aí que a gente, que marcou pra gente Eu comecei o blog, foi em mês de junho, dia 6 Então a gente começou com um trabalho lá na Boa Aventura de São Roque O primeiro trabalho que a gente fez foi a cobertura do campeonato municipal Dali veio se arrastando A gente fez os jogos abertos no Turbo, foi ficando conhecido na cidade Copa Amocento de Futsal foi um outro trabalho Que a gente conseguiu entrar nos municípios da região Onde a gente esteve em Pitanga, Palmital, Mato Rico Na final da Copa Amocento de Futsal em Cândido de Abreu Eu estive lá tirando foto, divulgando o nosso trabalho Levando o nome do Turbo através do esporte Então a caminhada da natureza, que nem eu falei Foi um que nos lançou aí no Paraná e no Brasil No Brasil todo, né? Porque teve fotos aí que está rodando o Paraná e o Brasil aí Porque o Turbo tem pontos turísticos muito bons, né? Então o povo fica muito satisfeito também com o trabalho que a gente está fazendo Porque até então não tinha esse trabalho no Turbo E hoje com o blog do Eloy, com a rádio Turbo Ativo A população do Turbo só tem a ganhar Outro fato também que nos marcou bastante Foi as fotos da neve Onde a gente esteve na Palmeirinha Tirando fotos ali Então foi um trabalho também que abrangeu todo o estado O Brasil Fotos que a gente nem em dimensão não tem onde estão essas fotos Saíram em diversos lugares, diversos órgãos de imprensa Colocaram a sua foto, né? É, a gente Da neve aqui no Turbo, aí aqui na região nossa Publicado em outros meios de comunicação as suas fotos, né? É, isso só nos dá mais força ainda para continuar aí a luta Ainda não somos nada, né? Ainda a gente está caminhando aí com os pés no chão Mas com certeza aí com os pés no chão A gente vai conseguir alcançar nossos objetivos Outro evento também que nos marcou um pouco aí Foi a festa do porco no rolete Hum, festa do porco no rolete Tem fotos aí também rodando aí no Brasil aí Que ficou muito bonita as fotos aí Já tradicional festa da igreja luterana ali Que foi as fotos do porco no rolete Olimpíada rural também Olimpíada rural também Um trabalho muito bem feito Então, a gente esteve com o estande lá Foi bem aceito o nosso trabalho Olimpíada rural também nos deu oportunidade De crescer ainda mais com o nosso blog Tivemos também fazendo um encontro de trilheiros em Boaventura Que é a região que atinge mais a região do Amocentro Também foi muito bem aceito Tivemos em São José dos Pinhais Fazendo um trabalho lá com o meu amigo Japa Do Genoma Colorado, né? Então, lá a gente fez amizade com o pessoal lá O pessoal sempre acessa o blog Tivemos também fazendo a cobertura do rodeio de Boaventura Também o pessoal pode ver as fotos ainda Até hoje estão vendo as fotos Estão compartilhando as fotos do rodeio Isso pra gente nos dá motivo aí sempre pra continuar, né? Festa da paróquia Foi uma... Também muita gente aí Foi bem aceito aí as fotos Muita gente pegando fotos Tive em Mangueirinha também, logo após Fazendo um trabalho lá numa reportagem Lá na área indígena, no Colégio Estadual lá Que nos convidaram A gente ficou muito feliz Porque temos parcerias naquela região Tivemos também em Honório Serpa Com o Genoma Colorado Fazendo a cobertura das finais do Campeonato Paranaense Onde o Genoma Colorado de Turbo Foi campeão no Juvenil e no Infantil E onde estaremos agora Semana que vem Em Injuí, Rio Grande do Sul Ah, então vocês vão pro Rio Grande do Sul agora, então? A gente vai pro Rio Grande do Sul Representar o nome do Turbo Através do esporte com o Genoma Colorado Já que ele foi campeão paranaense Ele tem o direito de disputar o brasileiro do Genoma Colorado E a gente vai lá com o blog do Eloy Vai fazer as participações ao vivo De lá pra rádio Vai fazer em tempo real de lá Então sempre levando o nome do Turbo Muito bom E a gente vê fotos Que foram usadas por vocês Por exemplo, naquele trágico acidente Aquele trágico acidente Que teve aqui na Na PR-466 Que faleceram aquelas três pessoas Do carro De transporte de valores Então a gente viu Aquela foto sua Sendo publicada em outros jornais Aqui da região E é um grande acontecimento Pra nós que militamos Na imprensa da cidade Esse seu blog Então, seu Rubio Aquela fatalidade aí Que a gente não gosta Assim de fazer o nome Com desgraça dos outros Com desgraça Então a gente fez o trabalho da gente Foi lá, tirou as fotos Publicou Teve muitas redes sociais Usando as nossas fotos Tem a parceria com o jornalismo Também da Rádio Cultura Nos pediram as fotos Fizeram a matéria Desse acidente também Até a Gazeta do Povo Nos ligou Pedindo as fotos Pedindo autorização Pra usar as fotos Mas a gente fica feliz por isso Mas é lamentável Que o acidente É onde as pessoas ali Lá lamentavelmente Foram três vidas E viu, Eloy E essas atividades do blog Tendem a aumentar agora, né? Ah, com certeza Ainda mais com a parceria da rádio aí Vamos ser parceiro aí E tá aumentando Eu digo assim Que eu ainda tô gatinhando Tá dando certo Mas ainda tô gatinhando aí E quais as dificuldades Que você tem De colocar as coisas no blog Então, seu Rubio Eu sou humilde em falar Que eu tenho algumas dificuldades ainda Não tenho muito estudo Tenho algumas dificuldades Em fazer texto Às vezes eu recebo Alguma crítica Por isso Alguns erros de português Mas a crítica é bom Porque Pra que a gente melhore, né? Então a gente Ainda tem dificuldade nisso Mas o importante É até chegar A notícia Até os nossos seguidores, né? Mas a gente promete Que vai sempre estar melhorando, né? Você tem um controle Dos acessos a este blog? Eu tenho controle Assim, de cada matéria Eu vejo Quantos acessos que dá Então hoje A gente está com 73 mil acessos E 600, né? Então pra gente Só dá motivo Pra gente continuar ainda mais 73 mil acessos? 73 mil acessos Isso a gente Agradece a cada acesso A cada um que acessa O nosso humilde blog Porque está dando certo Porque a gente consegue Esses acessos Só levando coisas boas Sem falar mal de ninguém Sem pôr política pro meio Então a gente Só tem a agradecer aí Porque a região A imprensa Dos outros lugares aí Que está acessando E divulgando Nossos blogs As outras rádios As parcerias Que a gente só aprende, né? Você escuta uma rádio Você aprende cada vez mais Como trabalhar Na área de imprensa Eu sempre tive um sonho, né? De mexer com a imprensa E esse ano Eu tive essa oportunidade Você teve alguma pressão Para colocar Ou tirar alguma coisa Alguma matéria do blog? Já Já tive pressão Para pôr Já Porque Já tive oportunidade Se eu quisesse Me aparecer No mundo aí Das fofocas Mas não é nosso intuito Já tive oportunidade Já pediram Para eu colocar matérias aí Algumas matérias Até queria pôr Mas instruído Por alguns profissionais Bem melhores Do que eu Me instruíram Que não colocasse Para não fugir da linha Então Eu já sofro pressão Por não pôr Muitas matérias assim Mas eu não posso Fugir de um negócio Que está dando certo aí E de você ser amado Por uns E odiado por outros É Nós da imprensa Sofremos pressão Praticamente quase todo dia Né? É Mas é legal, né? É Mas faz parte E E quais são os planos Que você tem Para ampliar Esse seu blog? Então A gente Que nem eu digo Para o senhor A gente está começando Mas eu quero ainda Me expandir ainda mais Ano que vem Se Deus quiser Quero estar com o site Na cidade Com mais informações Porque Hoje, né? Eu não tenho Eu não mexo só com o blog O blog eu mexo Porque eu gosto Mas eu tenho minha empresa Tenho que cuidar da minha empresa Mas para o ano que vem A gente está querendo ampliar Com o site Com mais informações Aí Sempre para aumentar E para deixar Nossos seguidores Aí mais perto Do que está acontecendo Vamos começar Com entrevista Nas comunidades Aí nos eventos Vamos fazer áudio Vamos fazer vídeo Promoção de Natal Vamos estar Nas empresas Que nos patrocinam Fazendo vídeo Jogando na internet Desejando Feliz Natal É esse um trabalho Que a gente quer fazer Aí Para o povo Que acessa a gente Aí E Viu, Helói A gente sabe Que além do blog Você é um esportista, né? E Junto com o Japa O pessoal lá Do Genoma Vocês estão fazendo Um trabalho bem grande Não? Quer dizer Então a gente aceitou Esse desafio agora Estamos na diretoria Do Genoma E a gente está Caminhando junto Com a equipe Da Escolinha do Genoma Do projeto Genoma Colorado E a gente já aproveita Também Para praticar um esporte Aí, né? E é que nem eu falei Vamos estar no Rio Grande do Sul Com o Genoma E isso para nós Quero agradecer O professor Japa Também Que está aqui com a gente Grande parceiro meu Que sempre está Me ajudando E uma pessoa aí Que também tem Bastante conhecimento Na área do esporte Na área da imprensa E faz Nosso comentarista esportivo Comentarista esportivo Parceriaço meu Então a gente sempre está aí Levando também O nome de turma Através do esporte E vocês estão Dibrando todas as dificuldades Aí com o Genoma? A gente A luta não é fácil, né? Mas as coisas estão Se encaminhando E se Deus quiser Agora vai dar tudo certo Não é fácil a luta Porque Você andar aí Com 40 atletas Na estrada aí Às vezes Não tendo condições, né? Fazendo como diz O linguajar Vaquinha Um do outro aí Para poder viajar Mas a gente Deixa aqui também Um apelo aí Para as autoridades Do município Que olhem com mais carinho Para esses meninos aí Que tão bem Representam o nosso município, né? E quanto A garotada está lá Quantos mais ou menos Participam do Genoma? É Com o Turvo e o Ibena 180 atletas 180 atletas? Entre Turvo e o Ibena 180 atletas Aí o Genoma Colorado O nosso guerreiro Professor Japa aí Está ensinando Essa molecada aí Fazendo um trabalho social Social Tirando da rua Ensinando Colocando disciplina E tem também Treinando no futebol, né? É, com certeza Quero deixar aqui também O meu grande abraço Ao nosso amigo O Pidio Ele que é o presidente Da Escolinha do Genoma Diretor da Escolinha do Genoma Que nós estamos gravando Esse programa aí Quem sabe ele vai ouvir lá Deixar aqui o nosso abraço Que ele é um grande incentivador Aí do Genoma Colorado 8 horas 28 minutos E Então Nós estamos chegando Quase ao final Do nosso tempo Hoje aqui E Mais uma perguntinha Para você Em face de todos Esses acontecimentos Que estão tendo Na nossa cidade A gente Fica Não sabendo O que vai acontecer Você já está preparando Alguma matéria Para esta parte? Olha, Sr. Rubens Que nem eu falei para o senhor Nessa parte Eu até não gosto muito De estar comentando É porque nós somos Um difícil Para nós Eu tenho Seguidores aí De todos os lados Políticos Do turvo É Fica até difícil Você dar uma opinião Mas a gente sempre torce Para que o turvo Ande bem Exatamente Que o povo Não padeça Com tudo isso É lamentável Sei que o turvo Já está sofrendo Com isso Mas a gente Prefere Não entrar em detalhes Aí Mas torcemos Sempre que Que Deus Esteja vendo Qual que é o caminho Certo para o município Do turvo O Eloy Oito horas Vinte e nove minutos Estamos chegando Ao final aqui E a gente deixa Os nossos microfones À sua disposição Né O nosso Também O órgão de imprensa Aqui da cidade Né Nós deixamos À sua disposição Para falar Alguma coisa Aos nossos ouvintes Então, Sr. Rubens Eu só tenho que agradecer O senhor O Gilmar Que está aqui Que faz parte Da direção da rádio Pela oportunidade Que está nos dando Para que nós fale Um pouquinho No nosso blog E agradecer De coração A pessoa do Osni Também Um batalhador Que tanto lutou Por esta rádio E hoje O turvo Só tem a ganhar Com isso Quero agradecer Avisando aí Também O pessoal de Santa Maria Que a rádio Pega lá também Pega lá também Que estaremos lá Na sexta-feira Num evento Fazendo a cobertura E as fotos Aí você pode ver No sábado Quero agradecer O senhor Mais uma vez Pelo espaço E sempre Conte com a gente Vamos fazer parceria Entre o blog Do Eloy E a rádio Turvativo Para que nós dois Cresça ainda mais junto E aproveitando A deixa Eu gostaria de fazer Um comunicado E a todos Que conheciam O Eloy Antes da Malharia Moriá Hoje eu não faço Mais parte Da Malharia Moriá Muita gente Me procura Pensando Que ainda Eu faço parte Daquela empresa Então Só tenho a agradecer O senhor Por esse espaço Eu tenho minha empresa Que é a Malharia Brasil Em cima do correio O escritório do blog Deloy Precisando Se quer ver Alguma foto De algum evento Da região Aí Nos procure Que com muito carinho A gente vai mostrar Para vocês Para vocês Porque eu tenho Todas as fotos Todas as fotos Onde eu vou Eu não apago Uma foto Eu guardo todas Muito obrigado Seu Rubens E até uma próxima oportunidade Então obrigado Eloy Obrigado Povo do Turvo Oito horas Trinta e um minutos Estamos chegando Ao final Da primeira edição Da Hora da Notícia E agora vocês vão ficar Com o nosso DJ Marquinho Que vai ficar com vocês Até o meio dia Tocando a melhor música O melhor entretenimento Bom dia Turvo